Eu quero te contar uma história de quando eu estava no pior momento da minha vida. Eu buscava meios de conseguir cuidar do meu filho. Eu me sentia sobrecarregada, eu me comparava com outras mães e eu sentia que eu não estava fazendo pro meu filho o que eu deveria estar fazendo. Eu tinha que saber qual a melhor comida, o que eu podia passar na pele dele, o que eu podia usar nele, por que ele estava tendo tanta alergia na pele dele, por que ele não comia direito, por que eu não conseguia brincar com ele, por que, por que, por que. E aquilo foi me enforcando de uma maneira que eu cheguei no fundo do poço. Eu tive uma crise nervosa muito grande, onde eu entrei numa depressão tão severa que eu não sabia mais como sair de lá. Ansiedade o tempo todo generalizada. Um pânico de pensar em ter que fazer comida. Eu tinha um ataque de pânico. Eu achei que eu nunca mais ia ter uma vida normal. Eu achei que a minha vida ia ser aquilo. E que não tinha mais jeito pra mim. Que eu era assim. Que eu não era uma boa mãe. Que eu não era uma boa esposa. Eu não era uma boa amiga. Eu não era uma boa mulher. Até que um dia, exausta de remédios, de eu uma pessoa que já vivia um estilo de vida natural, ter que viver dependendo de remédio. Estava inchada. Eu não me via dentro de mim. Eu virei um zumbi. Eu não sentia compaixão. Eu não sentia empatia. Eu não sentia nada. Eu comecei a buscar métodos naturais. E uma amiga falou pra mim, Pathy, experimenta os óleos essenciais da Young Living. Eu sei que você já usa óleos essenciais, mas eu te prometo, experimenta que você vê que é diferente. Nem todos os óleos essenciais são feitos da mesma maneira e tem o mesmo efeito terapêutico. Depois de muito tempo, eu resolvi confiar na minha amiga, que eu sou eternamente grata. Porque eu conheci esses óleos. E através da Young Living, esse senso de comunidade, de mulheres, de pessoas que buscam o mesmo propósito de saúde, de bem-estar, de abundância em todas as áreas da vida. Com duas semanas que eu estava usando os óleos essenciais específicos de lavanda e copaíba, e também feito algumas mudanças alimentares na minha vida, eu me via outra pessoa. Eu tinha mais ânimo. Eu não tinha tanto medo. Eu conseguia brincar com meu filho. Eu conseguia olhar para o meu filho e falar, eu te amo. Eu sou eternamente grata ao dia que eu disse sim para a Young Living. Hoje, eu trabalho as minhas emoções com os óleos essenciais. Eu consegui passar pela transição junto com o meu médico para não depender mais de remédios e não tomo mais remédio nenhum. E hoje, eu tenho esse prazer enorme de acompanhar mães. Levar outras mães a acreditarem que sim, elas também podem. Levar outras mães a acreditarem que sim, elas também podem. Levar outras mães a acreditarem que sim, elas também podem. Obrigado.